Amigas e amigos de Alexânia, hoje é mais um dia histórico e feliz para a educação do nosso município. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós iniciamos a distribuição dos uniformes escolares para todos os alunos da rede municipal de ensino. Eu destaco que isso só foi possível, primeiro, porque Deus abençoou, porque houve o envolvimento de vários setores da nossa administração. Então aqui eu quero parabenizar de modo especial a toda a equipe da Secretaria de Educação, todos envolvidos, para que mais esse sonho pudesse se tornar realidade. E muito em breve, quando todos os alunos estiverem uniformizados, a gente vai poder dizer que a realidade superou um sonho. Mais um momento único e importante para a história de Alexânia e para a nossa educação. Hoje nós iniciamos em diversas escolas a entrega dos uniformes escolares. Um kit completo para os nossos alunos. Nós entendemos que todos os investimentos e avanços realizados na educação nos trarão um retorno de forma imediata, contribuindo para o futuro da nossa cidade e para o crescimento das nossas crianças. Estamos aqui com o coração cheio de gratidão, em primeiro lugar a Deus, e depois a toda a gestão, aos pais dos nossos alunos. Hoje estamos começando uma jornada de uniformizar os nossos alunos. Já é um projeto que trabalhávamos desde o ano passado, e esse ano, com a graça de Deus, estamos aqui dando sequência a esse projeto. Já uniformizamos alguns alunos, e daqui até o final do mês de maio, se Deus quiser, todos os nossos alunos estarão uniformizados. Música 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 Música